Olá, estamos começando mais uma aula e essa é a aula número 10 da nossa playlist. Hoje nós faremos duas coisas. Entrando aqui, para você ver... Quando eu clico em entrar, ele aparece o nome da pessoa. Ele fala olá, o nome da pessoa, seja bem-vindo. E também aqui ao lado, o botão entrar já não é mais entrar, e sim sair. E no caso do usuário admin, ele mostra também mais uma aba aqui de dados. Então, é isso que faremos. Colocaremos o olá, seja bem-vindo, e alteraremos ali o menu. Isso tudo é feito com manipulação de exceções. Então, é isso que nós faremos nessa aula. Vamos entrar aqui no arquivo index.php. Vamos abrir aqui o espaço e colocar a tag php. Aqui, eu preciso dos dados do usuário. Então, para isso, nós vamos criar uma função para buscar as informações do usuário conforme o ID que for enviado. Então, vamos aqui na função, na classe usuários. E aqui embaixo, vamos criar uma função. Public function. Eu vou chamar de buscar dados, user. E aí, precisará do ID. Então, conforme o ID, nós vamos buscar as informações do usuário. Então, é simples isso aqui. Nós temos que fazer apenas um select conforme o ID. Vamos criar uma variável CMD que recebe this.pdo acessando o método prepare. E aqui dentro, nós vamos fazer um select conforme o ID. Então, ficará select, selecione todas as informações de usuários, onde o ID é igual, dois pontos, ID. Vamos substituir com o by the value. E executar. Depois que executou, vamos pegar essas informações dele e retornar. Então, eu vou criar uma variável chamada dados, que vai receber aquilo que está em CMD, transformado em array com o comando FET. O FET, ele transforma em array as informações vindas do banco. E aí, nós vamos retornar essas informações. Então, return dados. Só isso. Temos todas as informações do usuário guardado em dados. Agora, é só pegar o nome dele e colocar aqui na tela. Vamos chamar o documento com o require11. Classes. Usuários.php. Vamos fazer a instância desse usuário. Us, recebe new usuário. Você vai passar o nome do banco, localhost, usuário e senha. E aí, vamos acessar a função buscar dados. Só que, para isso, nós precisamos enviar um ID, que é o ID dessa pessoa. Onde está guardado o ID dessa pessoa? Quando nós logamos no sistema, vamos aqui na função entrar. A pessoa passou o e-mail e a senha. Foi feita a verificação para ver se ele está cadastrado. E aí, dependendo do ID, ele vai criar uma sessão. Ou a sessão ID Master, ou a sessão ID Usuário, que é para o usuário normal. Então, aqui está guardado o ID do usuário. Seja o ID 1 ou outro ID. Então, é esse ID que nós vamos enviar. Então, vamos voltar aqui para o índex. E vamos verificar se existe um ID. Para isso, vamos abrir a sessão, sempre, senão não funciona. Session Underline Start. E aí, vamos colocar um if para verificar a existência desse ID. Se a sessão ID Usuário existe, vamos fazer uma ação. Se esse ID existe, nós vamos enviar ele como parâmetro. Caso contrário, nós temos que verificar ainda se existe o outro tipo de ID, o ID Master. Então, vamos colocar aqui se o ID Master existe, que é o ID 1. Então, nós faremos a mesma coisa, você pode copiar aqui e colar. Porém, ao invés de ID Usuário, vamos enviar o ID Master. Aqui eu não coloquei o i7, né? Isso aqui pode gerar um erro. Então, se i7 ID Usuário, o ID Master. Eu vou tirar esse código daqui e vou colocar lá em cima. Porque nós vamos precisar dessa instância, desse objeto. Então, vou colar aqui em cima. Agora, vamos descer aqui embaixo. Abrir PHP novamente. Para nós mostrarmos o nome da pessoa e um seja bem-vindo. Para mostrar essa frase, nós temos que ter alguém logado. Ou usuário comum ou usuário administrador. Então, nós temos que verificar se existe. Nós não podemos mostrar o nome de uma pessoa se ela não estiver logada. Então, vamos verificar se i7 Se existe o ID Master ou se existe o ID Usuário. Se um dos dois existir, nós podemos mostrar o nome da pessoa. Então, eu vou abrir aqui o H2. Vamos fechar PHP Para ficar HTML no meio. E vou abrir aqui PHP. Aqui dentro, vamos abrir o PHP novamente. E eu vou mostrar Olá. E aí, nós vamos concatenar com o nome da pessoa. Então, é eco. Para mostrar o nome da pessoa, nós temos que vir aqui em cima. Na função Buscar Dados User. Lembra que ele vai retornar os dados desse usuário? Ó, Return Dados. Então, nós temos que criar uma variável para receber essa informação. Vamos criar uma variável chamada Informações. Tanto em cima, como embaixo. Então, o nome dessa pessoa está guardado aqui dentro da variável Informações. Então, basta nós virmos aqui embaixo. Dar um eco em Informações. Essa variável Informações é um Array. Então, nós vamos abrir colchetes. E mostrar aquilo que está na posição Nome. Vamos dar um espaço aqui no Olá. Olá. Aí, vai mostrar o nome da pessoa. E vamos mostrar aqui uma vírgula. Seja bem-vindo. Ou bem-vinda. Vamos fazer o teste. Eu vou abrir aqui o arquivo. E ele já gerou um erro aqui na linha 46 do índex. Se você olhar na linha 46, não tem nenhum erro. Então, sempre que for assim, você vai e vê a última linha PHP. Então, o que acontece? Aqui não pode ficar esse PHP grudado com a chave. Isso gera um erro. Então, você vem aqui onde está o fechamento de PHP. Dá um espaço das chaves. E aqui embaixo também dá um espaço. É bem simples, mas às vezes a gente fica quebrando a cabeça para saber o que é. E é só esse espacinho aí. Então, salva, atualiza e agora sim. Vamos entrar aqui. Eu vou registrar uma nova pessoa. A Maria. Cadastrado com sucesso. Vamos voltar aqui. Para o entrar. E agora eu vou entrar. Clicando em entrar, ele já mostrou, ó. Olá, Maria. Seja bem-vinda. E aí, além disso, nós temos que mostrar também a opção sair. Porque eu já entrei no sistema. Então, não posso deixar esse entrar aqui do lado. Vamos colocar um sair. Para isso, você vai vir aqui no LI. No meio. Vai abrir PHP. E vamos verificar se existe uma sessão. Ou você pode verificar se existe a sessão, novamente, né? Se 7 sessão é de master ou é de usuário. Ou você pode verificar se existe a variável informações. Porque a variável informações só é criada se existe uma sessão. Então, você pode, fica mais fácil, né? Você colocar se e sete informações. Se existe informações, é porque tem uma sessão. Vamos colocar assim. Tem uma sessão. Só para você lembrar. Então, se tem uma sessão, tem uma pessoa alugada. Aí, nós temos que mostrar, ao invés de entrar, nós temos que mostrar sair. Então, vamos trocar aqui para sair.php. Aqui dentro vai ser sair. E aí, nós colocamos o else. Caso contrário. Caso não exista nenhuma sessão. Aí sim, nós vamos mostrar o entrar. Essa é a lógica que você vai usar. Então, ou ele vai mostrar sair, ou ele vai mostrar entrar. Vamos salvar, atualizar. Olha que legal. Já mostrou sair. Não está funcionando ainda. Se eu clicar, não vai acontecer nada. Porque não tem ainda o documento sair.php. Mas nós vamos colocar ainda. Vamos fazer funcionar. E aí, no caso, se for uma pessoa, um id master, né? Nós temos que mostrar ainda a informação dados. Então, aqui em cima, embaixo do L, vou abrir PHP novamente. E vamos verificar especificamente se existe o id master. Então, se set session id master, porque só ele tem acesso à página dados. Então, vamos criar aqui um li. Que vai ser redirecionado para dados.php. Vamos atualizar. E ele já mostrou aqui o dados. Atualizando o banco, só para vocês verem. Ó, a Maria é o id 1. Então, ela pode ter a opção dados. Se fosse outro id, não ia aparecer a informação dados. Agora, vamos fazer funcionar o botão sair. Vamos criar um novo documento. E salvar como sair.php. Aqui, nós vamos destruir a sessão. Então, primeiramente, vamos abrir a sessão. Estartar a sessão com session the line start. E aí, vamos destruir a sessão com um set. Vamos destruir, primeiramente, o id usuário. O id master. E aí, redirecionar para, novamente, o index. Então, o index.php. Vamos clicar em sair. Ele gerou um erro aqui na linha 5. Eu esqueci de colocar o location. E colocar a vírgula aqui no set. Vamos salvar. Atualizar. Então, veja. Quando eu atualizei a página, ele já voltou aqui no entrar. Aí, eu posso entrar. Quando eu entrar, ele vai mostrar a opção sair. Quando eu clicar em sair, ele vai mostrar entrar. E assim vai. Então, nessa aula, nós colocamos o nome da pessoa. E fizemos a opção sair funcionar. Ainda nós temos que fazer muitas coisas. Temos que formatar esse texto. Só que eu vou deixar para a próxima aula. Então, nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.